O presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, que tenta a reeleição, deixou Manaus agora há pouco. Ele cumpriu a agenda na capital nesta quinta-feira, onde pediu apoio dos parlamentares. O repórter Juliano Couto tem mais informações. Rodrigo Maia conversou rapidamente com a imprensa e resumiu sua visita a Manaus como positiva. Se disse protetor da Amazônia e a favor da reforma tributária. A reforma tributária implica discutir incentivos fiscais e nós não podemos abrir mão da Zona Franca. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, que tem infraestrutura, apesar de todos os problemas que tem. Aqui, a nossa região amazônica, a nossa floresta foi preservada por causa do projeto da Zona Franca e os empregos foram gerados por causa da Zona Franca. Isso a gente não pode abrir mão. Ele viaja acompanhado do deputado federal Alberto Neto, que declarou seu apoio a ele. Ele reafirmou o compromisso dele, que ele já vinha demonstrando no seu primeiro mandato como presidente da casa, sempre voltando pautas em defesa do Amazonas, a prorrogação da Zona Franca. Ele reafirmou o compromisso dele perante toda a bancada. O deputado estadual Sidney Leite, que participou de toda a agenda de Rodrigo Maia, disse que o PSD está apoiando o candidato. E creio que dos oito parlamentares, deputados federais do Amazonas, o deputado Rodrigo Maia terá a maioria de votos e o meu partido já fechou, mas nós queríamos ter esse compromisso prioritário da defesa do modelo da Zona Franca de Manaus. Já em Brasília, o PT discute a formação de um bloco para concorrer às eleições. Juliano Couto para o Jornal em Tempo. Uma mulher deu à luz dentro de um carro na Avenida Altas de Mirim, Zona Leste de Manaus, na manhã de hoje. Dois policiais militares da Nona Cicom, que estavam em patrulhamento pela via, ajudaram no parto. Segundo eles, a viatura foi parada pelo carro, em que estava grávida com fortes dores. A mulher e seus familiares pediram apoio para que os policiais fizessem a escolta do veículo até a maternidade, de forma urgente, mas não deu tempo de chegar à unidade e a criança nasceu no trajeto. A bebê e a mãe foram levadas posteriormente à maternidade para atendimento médico e passam bem. E o Ministério Público Federal no Amazonas apura denúncias de maus tratos contra mulheres grávidas em maternidades públicas. Agressões verbais e físicas contra elas virou um fenômeno nacional. É a violência obstétrica. A dona de casa, Silvana Farias, chegou com a filha grávida na maternidade Nazira Dal, com um quadro de vômito. A médica disse que era frescura. Se ela chegasse a algum paciente do jeito que a minha filha estava, no 28 de agosto, ela iria mandar direto para a cirurgia sem saber o que era. No dia 11 deste mês, a filha dela deu entrada na mesma maternidade ao meio-dia, mas só foi atendida às 7 da noite. Novamente, a dona de casa relata que foi constrangida, dessa vez pelo anestesista. Tipo com grosseria, gritando mesmo, perguntando quem era a acompanhante da Stephanie. E eu falei que era eu e ele já foi para cima de mim perguntando por que minha filha estava daquele jeito, num quadro de desnutrição, perguntando se ela estava passando fome, se ela não estava comendo na minha casa. E não deixou nem eu explicar o porquê de tudo isso. A grávida foi transferida para a maternidade Ana Braga depois que o bebê morreu apenas cinco dias após o parto. A família reclama da demora no atendimento e os maus tratos sofridos nas mãos da equipe médica. O Ministério Público Federal investiga o caso, que é apenas um retrato da violência obstétrica contra mulheres grávidas. A mulher grávida, a parto oriente, ela está numa situação de vulnerabilidade e muitas vezes sua fala é desacreditada, é desconstituída e ela é tratada praticamente como um objeto no sistema. O médico também pode ser um agente promotor de violência, mas existem vários outros agentes. A violência pode ser praticada, por exemplo, pelo porteiro, pelos atendentes, pelo médico, pelo anestesista. O mais importante é reconhecer que a gestante precisa ser protegida. Segundo o Ministério Público Federal, as denúncias envolvem maus tratos e agressões verbais por parte de médicos e também de enfermeiros. Por conta de casos como esse, o MPF abriu uma ação contra o Estado. As mulheres muitas vezes sequer conhecem que possuem determinados direitos, o que as torna mais frágeis perante o sistema. E é em razão disso que nós avisamos uma ação civil pública para fazer com que o Estado garanta que todos os profissionais que atuem dentro das suas unidades respeitem as cláusulas de humanização e tudo aquilo que é preconizado pelo Conitec como forma de assistência mulher no sistema único de saúde. Mais de 50 casos estão sendo analisados pelos procuradores. Os profissionais de saúde podem ser criminalizados e a família pode ser indenizada. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook da TV em Tempo e pelo Instagram TV em Tempo Online. Obrigada pela companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agradecimentos a todos os profissionais.